Música Ok, Ian, muito obrigado pelo seu tempo, é ótimo ver você aqui, bem-vindo ao Dubai Sim, é minha primeira vez em Dubai, saímos aqui há alguns dias, foi legal, uma experiência muito ótima para mim até agora Vejo um pouco no site, saímos aqui para a Expo há alguns minutos, foi muito ocupado aqui, então é muito divertido Sim, você acabou de anunciar que você está retiro, como foi os primeiros meses, os primeiros meses de bota retiro? Não, foi ótimo, eu estava no ponto em que eu estava muito pronto para isso, não era algo que eu passei de bota, eu tenho pensamentos e dúvidas Eu estava muito pronto para essa próxima parte da minha vida, e isso me dá a oportunidade para coisas assim Para que eu possa vencer e aproveitar essas experiências, e não me preocupar de comer minhas meias e treinamento Eu posso apenas vir aqui, conhecer os fãs, aproveitar a experiência e não me preocupar de tudo que o bota retiro traz Você sabe, o bota retiro é sempre uma parte da minha vida, é algo que eu adoro E é algo que abriu muitas portas para mim, mas meu lado competitivo eu estou pronto para me colocar Então, é divertido, você sabe, aproveitar essa viação e essas experiências diferentes Sem o bota retiro, você sabe Sim, com toda a responsabilidade de sempre estar treinando, e isso é claro Mas, como você visualiza o seu próximo ano? Você está pensando em treinamento, em foco em outros negócios Quais são os seus planos? Sim, alguns outros negócios, eu realmente comecei a fazer um pouco de julgamento através do NBC Então, eu vou testar as ruas com isso por um pouco Mas, sabe, eu tenho bota retiro por 20 ou 15 anos, sabe Então, vai ter um processo de descobrir o que eu quero fazer na próxima E isso é uma das partes divertidas, é que eu tenho um período de graça para testar algumas coisas diferentes E ver o que eu gosto, o que eu gosto e o que eu quero fazer nessa próxima fase da minha vida, sabe Então, é divertido, sim Sim, isso é incrível, é ótimo ver que você está saudável e que você também está se preocupando De se manter em contato com as pessoas Claro, sim, não, eu quero dizer Eu, honestamente, encontrei, desde que eu me retirei, é uma nova conexão com os fãs É algo novo para se relacionar com eles E um monte de pessoas que talvez estavam, sabe, no cusp do que fazer na vida depois do bodybuilding E algo novo para se conectar com eles Então, foi uma jornada muito divertida E eu estou ansioso para o que os próximos anos têm em contato para mim Então, é divertido, é emocionante, sim Isso é ótimo, então, você vai viajar muito, eu espero que você visite o Brasil Sim, eu gostaria, eu nunca fui, então, vamos para a Turquia depois daqui Eu fui para Dubai, esse é um lugar novo para mim Então, são muitas novas experiências para mim, eu estou ansioso para todas elas Então, foi ótimo, sim Isso é ótimo, então, muito obrigado, Jani Obrigado, Jani E espero que você veja logo Muito obrigado Muito obrigado